Fogo Morto, José Lins do Rego, parte 2, 3 O Capitão Tomás vivia como se tivesse sido atacado de doença grave. Apareceu-lhe um capitão de mato com o seu negro fugido, e ele não dera a menor importância ao fato. Deitado na sua rede, calado, passava os dias inteiros, aliado por completo de tudo. O velho tinha sido ultrajado, era um homem que se considerava sem honra. A filha Olivia voltara para dentro de casa. Era aquele fantasma vivo de horas mortiços a andar de um lado para o outro, numa ânsia que não parava. A casa grande do Santa Fé ficara assim, muda, de repente. O seu Lula lia o jornal do Recife. Dona Mélia, nas tardes quebrando, de muito silêncio, tocava as valsas que o marido adorava. Todos se preocupavam com a tristeza do capitão. Afinal de contas, a história de Domingos não seria motivo para um homem se entregar daquele jeito, para ficar como morto. O capitão, nos seus silêncios, vivia para dentro de si com violência. Partia ele do ponto de vista que estava derrotado, humilhado, sem honra, sem força para governar as suas coisas. Era um senhor de engenhos sem respeito. Tivera um negro fugido, andar atrás dele, com o seu direito, com a sua razão, e fora, no entanto, insultado por um camumbembe qualquer, um sujeito de camisa para fora da calça, que quase lhe bateu. Não, ele não podia mais gritar para negro nenhum. E, além de tudo, onde um filho para vingar o pai ofendido, onde um homem de sua gente que pudesse desagravá-lo, como ele bem queria que fosse, havia um genro, muito bom homem, um mole, um lezeira. Viram o negro voltar amarrado, chicoteado pelo capitão de mato. Era como se não tivesse visto nada. Para ele continuava fugido, com mais força do que ele. O senhor de engenho do Santa Fé saía atrás de um negro fugido e não tivera força para trazê-lo para sua sensada. Era uma muita humilhação. E depois ele mesmo se considerava sem préstimo, um homem sem energia. O que fizera? Lá estava uma filha com aquela agonia. Lá estava Amélia, toda de seu marido que nada sabia fazer. Vinham visitas para o capitão Tomás e ele as recebia ali mesmo em sua rede. Apareceu-lhe o cônigo Frederico para pedir auxílio para levantar a torre da igreja. Deu dinheiro ao padre e ficou em sua rede, sem uma palavra com um amigo, procurando uma conversa que o capitão não ouvia. Na saída, o cônigo falou com o genro. Não via com bons olhos o estado de saúde do capitão. Ele estaria sem dúvida muito doente. O feitor, que vinha de manhã e de tarde pedir ordens e trazer notícias, encontrava aquele senhor indiferente de falar baixo, um outro homem que ninguém conhecia. A velha mariquinha falou com o genro e com a filha. Tinha medo de que acontecesse uma desgraça ao marido. A casa inteira passou a viver em torno da tristeza do capitão Tomás. A notícia circulou pela várzea. Espalhava-se que o capitão estava alocado. Tudo porque fora desfeitado em Campina Grande e não pudera fazer nada. E isso demorou uns meses. Dona Amélia parou de tocar o seu piano e o marido pusera-se à frente do Santa Fé. Pelo menos a doença do senhor de engenho puxara o genro para fora dos jornais. Via-se seu lula montado a cavalo. Via-se seu lula gritando com os negros. E a velha mariquinha dava graças a Deus. O marido podia descansar que teria um genro que podia fazer às suas vezes. Mas o Santa Fé não era já aquele do capitão Tomás Cabral de Mello. Corria a safra daquele ano. De sua rede no Alpendre, o capitão sentiria o cheiro do mel nas taxas. Ouviria o barulho da almenjarra. A gritaria dos negros. O rumor da fábrica na moagem. E nem aquela vida, que era sua própria vida, acordara o de sua indiferença. Dona Mariquinha contava com a moagem para ressuscitar o marido. E dizia para as negras. Ele está assim, mas no dia em que partir um couro de almanjarra, saltará da rede para tomar conta de suas coisas. Quando chegar a moagem, Tomás acorda. E chegou a moagem. Os negros cantavam ao pé da moenda. O açúcar cresceu na casa de purgar e o capitão na rede. Comendo o pouco que comia. De olhar para longe. De cara sombria. De fala mansa. Como de doente de morte. Tudo para ele se fora de vez. Os partidos de cana, a escravatura gorda, os roçados de algodão. Tudo se fora para a vida do senhor de engenho. Dona Olívia dava para falar dia e noite. Era uma pena. Dizendo coisas sem nexo. Chorando e rindo. E o capitão na rede de varandas compridas no seu silêncio desesperado. Não ficaria mais bom. Pensava a mulher. Estava morto para sempre. Via que o genro não seria o homem para botar as coisas para frente. Então Dona Mariquinha do Santa Fé resolveu dar as ordens no seu engenho. Gostara-lhe muito tomar aquela decisão. Era urgente. Ela bem vira no decorrer da safra que o genro não acudia às necessidades do engenho. Ela vira o caso do mestre de açúcar Nicolau. Um negro de primeira ordem. Que o Lula mandara surrar sem necessidade. Não gostava de ver negro apanhar assim. Por qualquer coisa. Era contra o sistema do major Ursulino de Itapuá. Judiando com a escravatura. Não. Chamaram o genro para pedir que não continuasse a castigar os negros. Como fizeram com o Nicolau. E Lula aborreceu-se. Amélia apareceu de cara fechada. Não se importava com brigas de filhos. E assim tudo começou a depender das ordens de Dona Mariquinha. Era a senhora de engenho que vendia o açúcar aos cargueiros de Itabaiana. Às vezes pedia ao genro para tratar de negócios no pilar. E de lá saía ele de Cabriolet. Enchendo o mundo com o toque das campainhas. Agora Dona Mariquinha pouco saía para as missas no pilar. Ali em casa olhava para tudo. Ordenava tudo. Os negros vinham lhe tomar a bênção de manhã e de noite. O feitor chegava-se para pedir ordens. O Santa Fé não seria aquele da saúde do Capitão Tomás. Mas ia andando com a energia da mulher. De expediente de homem. Aquilo deram o que falar. Com o genro dentro de casa. A velha Mariquinha preferida ser o homem da família. A doença do Capitão Tomás continuava no mesmo. Um dia a casa toda espantou-se. O Capitão saiu de casa. Foi até o engenho. Subiu para o partido do alto. Os negros olhavam para ele com medo. A barba enorme. Os cabelos crescidos. Como de penitente. E o andar cambaleante. O Capitão andou para a estrada. Todos os passarinhos da cajazeira cantavam para ele. E não ouvia os cantos dos seus passarinhos. A terra molhada. O maçapê úmido da várzea. Sentia os pés do Senhor. Que lhe furaram as entranhas. Que de dentro dela. Tirara tolceiras de cana. Rama de feijão. Roçadas de milho. Era aquele o Capitão Tomás Cabral de Melo. Que tinha terra para trabalhar. Para plantá-la. Para colher. O Capitão andou um pedaço. O sol queimava-lhe a cara. Que a barba branca cobria. E quando voltou para casa. E caiu outra vez na rede. Soluçava como um menino. Correu a velha para ver o que era. Não era nada. Com o rosto coberto pela varanda de rede. O Capitão acordara para sofrer. A casa grande do Santa Fé alarmou-se com o choro do homem. Que nunca tinha visto chorar. Seria uma dor grande demais. Dona Mariquinha naquela noite. Chamou as negras para o quarto dos santos. E a filha Amélia puxou o terço. Todos rezavam. Pela dor terrível. Que fizeram o homem duro. O homem de pedra chorar como um menino. Olivia falava. E a voz de Dona Amélia era de uma ternura. De uma delicadeza que amolecia os mais empedernidos. Dona Mariquinha não dormiu. Imaginando no que pudesse sentir o marido. Ela sabia o muito que sofrera com a doença da filha. Mas aquela viagem e a Campina Grande. A fugida de Domingos. O roubo dos cavalos. Deram com ele naquela rede. Como um homem inútil. Agora aquele choro. Depois de ter saído para olhar as suas coisas. Tomás não falava com ninguém. Era aquele silêncio que lhe doía. Mais que o falatório de Olivia. O povo de seu marido. Era de gente de muito bom juízo. De homens que morriam em cima do trabalho. Dando tudo o que tinham aos seus. Até o último esforço da vida. Parara Tomás. E agora vivia naquele paradeiro de preguiça. Ela também não podia confiar no tino do genro. E depois. Por que aquela maneira de tratar. Com os negros que tinha o Lula. Era um homem tão manso. Tão carinhoso para a mulher. E no entanto. Por qualquer coisa. Lá vinha com castigos. Com ordens para pancadas. Seria coração ruim. Tomás não vivia surrando as suas peças de escravatura. Negro que apanhava. Só tivera um. O Luiz. Que bebia muito e ficava impossível. Malcriado. Querendo dar nos outros. Só este passava dias no tronco. No mais. A escravatura do marido. Não era de dar trabalho. Se não fosse aquele Domingos. Não podia se queixar de seus negros. Domingo dera com o marido no chão. E por isto. Logo que pôde. Vendeu o negro para o major Ursulino. Era o castigo que ele bem merecia. Deram por oitocentos mil réis. E lá que pegasse o que fizera a Tomás. Teve depois arrependimento. Deus podia castigá-lo pelo ato de crueldade. Mas no fundo. Ficou sem remorso. O negro era seu. Era a sua propriedade. Venderam. Para se ver livre do mau exemplo no meio da fábrica. Mas o genro não pensava como ela. Não havia quem dissesse que aquele homem. Que ela via tão pacato. A ler jornais. Tivesse vocação para mandar meter a peia. Num pobre negro como Nicolau. Disseram-lhe o mestre de açúcar. Que lhe falara sem termo. Em tom de desaforo. Nicolau viera com Tomás de Ingá. E era negro de estima da casa. Depois dos bolos. Adoeceram de vergonha. Fora ela mesma senzala a falar com ele. E teve pena. Lágrimas correram dos olhos de Nicolau. Minha senhora. O seu negro não presta mais para nada. Consolou a dor do escravo. Que ela sabia de boa qualidade. Não quisera que Amélia soubesse desse seu ato. Tinha que sarar a ferida de Nicolau. Uma vergonha daquela precisava mesmo de cura. Falar a sério com o genro. Soubera que o moleque de Goiana fora também castigado. O genro lhe falara da desgraça de Tomás. Como resultado de tolerância para um escravo ordinário. Negro só mesmo na peia. Pediu-lhe então para que abandonasse aquele sistema de trato. Não queria que o Santa Fé criasse a fama do Itapuá do Major Ursulino. Dona Mariquinha começara a perder todo aquele encanto que lhe dera o primo Lula. Começava a vê-lo como um impiedoso, um desalmado. A negra germana chorando lhe disse. Sinhá, Chiquinho não fez nada. Seu Lula gosta de dar em negro, sinhá. Aquelas palavras da negra impressionaram. Gostar de dar em negro. Conhecia muita gente que fazia aquilo sem dó na impiedade. Uma filha do velho João Alves tinha sempre uma negrinha nova para judiar com ela. A pobre tinha o corpo machucado de beliscões, de lapadas. Aquilo era mesmo que matar uma criatura. Pensou na doçura de Amélia e ficou com medo do genro. Seria uma natureza como a do Major Ursulino, escondida atrás daqueles modos finos? O outro, pelo menos, não escondia os seus intuitos malvados. Mas em sua casa, enquanto fosse viva, ninguém faria dos seus negros o que o Major fizera aos seus. Nicolau voltara para o trabalho com a sua proteção. O genro amoara-se. Amélia viera com queixas. Repeliu as suas reclamações. Não permitiria que se mandasse bater em negro sem razão. A filha sentiu-se com as suas palavras. O que não podia suportar era a gente sofrendo sem necessidade. A pobre da Olívia vivia do jeito que vivia, naquele estado de demência. Tinha sido castigo de Deus? O que teriam feito para merecer aquilo da providência? Tomás era homem direito, homem de sentimento. E ela nada tinha na consciência que a acusasse. E, no entanto, lá estava Olívia, naquele estado de dó. Para que dar nos negros? Depois daquele incidente, seu Lula deixou de falar com a sogra. A princípio, aquela atitude doeu em Dona Mariquinha. Amélia procurava por todos os meios corrigir a falta do marido. Tinha a pena da filha quando aparecia para agradá-la. Era um coração de ouro. Agora sabia que não seria feliz com aquele homem. Tomás era homem duro, sem agradar, sem muita conversa, mas tinha coração generoso. Aquele Lula todo de mesuras, todo nome toques, tinha gênio perigoso. Muito sofria uma mulher casada com o marido assim. As negras compreendiam os sofrimentos da senhora e todas elas, quando falavam do seu Lula, já era como se se tratasse de inimigo. A casa grande do Santa Fé vivia assim, cada vez mais triste. Às tardes, o piano de Dona Amélia, quando o marido pedia a mulher para tocar, enchia aquele mundo calado de muita mágoa, das melodias das valsas. O capitão Tomás era também para andar sozinho pela Várzea, subir os altos, sem destino certo. Não olhava para coisa nenhuma. Andava, andava, e horas depois voltava para a rede, e lá permanecia, sem dar uma palavra. Era mais sombra que uma criatura. Na outra safra, a seca reduzira a quase nada a produção de açúcar. Mas o algodão dera um preço nunca visto por causa da guerra dos americanos. O pouco que colhera dera a Dona Mariquinha uma fortuna. Tudo ia assim, quando uma tarde uma negra chegou correndo para a senhora. Correra, parou ao pendre, e lá encontraram o capitão Tomás nas últimas. Pegaram-no e conduziram-no ao quarto, e já era um defunto, o que estenderam na cama. A morte do capitão deu na briga séria do genro com a sogra. Seu Lula fez exigências no inventário. Reclamou o dinheiro de ouro. Quis botar advogado para obrigar a sogra a dizer ao juiz o que tinha guardado o capitão em moedas antigas. A mulher enfureceu-se com o marido. Ali não devia haver divergências de espécie alguma. Seu Lula, porém, terminou dominando-a. E a velha Mariquinha não cedeu. Vieram os parentes do Ingá. Toda a varza ficou com a viúva. Seu Lula terminou cedendo. O Santa Fé continuou no governo da sogra. Nos dias de domingo, o Cabriolet saía com seu Lula e a mulher para a missa do Pilar. Olhava-se para ele como para um ambicioso. Viera para se casar com o dinheiro do capitão. Queria roubar a viúva. Era um infeliz. Seu Lula rezava muito. Ajoelhado de rosário na mão, batia com os beços na oração, como um beato. O cônigo Frederico achava bonito aquilo. Era o único senhor de engenho da ribeira que dava um exemplo daquele. Fora por isto que, no tempo do inventário do capitão, procurara o rapaz para aconselhá-lo. Não devia brigar com a sogra. Seu Lula, porém, não lhe dera ouvidos. Pensara que aquela piedade, aquele rezar, pudessem ajudá-lo a compreender as coisas. Não. Ele queria o que era de direito. O juiz não lhe deu direito nenhum. Dona Mariquinha faria o que quisesse para o doutor Gouveia. O velho magistrado dava as suas sentenças conforme o seu direito. Nada de genros roubando sogras. Lá em sua casa estivera seu Lula. O juiz disse-lhe o diabo. Ali na ribeira não era lugar para caçadotes. Ele faria a partilha da maneira que bem quisesse. Seu Lula quis levantar a voz, mas o doutor Gouveia falou mais alto. Na comarca dele mandava a ele. O cabriolé do genro mal começou a fazer mal ao povo. Bastava ouvi-lo com as campainhas para que a imagem do genro sem coração, do genro cruel, aparecesse para toda a gente. Dona Amélia sofria com aquela animosidade dentro de casa. Uma vez falou com o marido para sair para procurar um lugar para morarem em casa que fosse deles. Seu Lula aboerceu-se com a mulher. Nunca a vira assim, com aquele falar violento, não sairia dali. Era isto que a sogra queria. Não era por ele, era pela sua filha. A menina que nascer animada chorava a noite inteira. A negra que tomava conta da criança tinha que ficar acordada. Quando o seu Lula levantava-se e que a encontrava cochilando ao pé da rede, acordava com empurrões. Ninguém podia dar voto na criação da menina. Era só ele que sabia o que devia fazer. A sogra sofria desesperadamente com aquilo. Quando a filha dera à luz, uma grande esperança viera para Dona Mariquinha. Podia agora voltar à paz para o Santa Fé. Cercar a Amélia de todos os cuidados. Queria ser a sua criada mais de perto. Seu Lula, de cara fechada, tratou-a como inimiga. A neta seria todo o sonho de Dona Mariquinha. E o genro fez tudo para que ela não se apegasse com a menina. Às escondidas, quando ela saía de carro, procurava neném para tê-la nos braços, para fazê-las sua neta de verdade. Uma vez estava com a menina, quando o genro entrou inesperadamente, viu a cara de ódio que ele fez. Ficou fria. E o grito que ele dera na negra, na ama da menina, ainda doía nos seus ouvidos. Leve esta menina lá para dentro. Amélia, quando soube, chorou. Mas a filha não era nada para a vontade de Lula. Fazia dela o que bem queria. Melhor que tivesse casado com um camumbembe qualquer. A vida de Dona Mariquinha se transformara assim num suplício. Via a neta nos braços da negra. Ouviu seu choro nas noites de insônia e não podia fazer o que o seu coração mandava, o que seu sangue pedia. Perder o marido. Sofria com Olívia. Amélia era só do marido. Esperava que a neta viesse como um bálsamo. E o genro criara aquela situação desesperada. As próprias negras sabiam medir o sofrimento da senhora e mesmo fazia pena. A velha mariquinha às vezes não se continha. Ouviu o choro da menina e uma coisa dentro dela a arrastava para o quarto. Acalentava. Todos os seus dengues de mãe voltavam. Era um cantar tristônio para fazer a menina dormir. Ouvia então o pigarrear seco do seu Lula. E sabia que era o genro que a advertia. Voltava para sua cama e até a madrugada sofria calada. O choro de neném vinha-lhe como uma furada no coração. Dona Amélia estava cada vez mais longe, mas fora de sua vida. E coisa que nunca sentira, começou a odiar aquele homem sem piedade. Aquele monstro que a maltratava com tamanha crueldade. Olívia dentro de casa, nas noites de lua forte, gritava desesperadamente. Era verdade no fim da sua vida. Deus a castigara como a pecadora impenitente. Quando a menina adoecera, fez o possível para dar tudo o que era de suas energias para a neta. O genro não saía do quarto da doentinha, fora de uma dedicação sem limites. Até o admirara. Os pais daquela ribeira sofriam com a doença dos filhos, mas deixavam que só as mães cuidassem deles. Via o genro com todo aquele desvelo pela filha e abrandou o seu ódio. Uma noite, porém, entrara ela no quarto para ajudar Amélia no banho da menina e ouviu a voz de seu Lula rispido duro. Deixa, Amélia, que eu dou banho na criança. Era para ela. Voltou para a cozinha onde as negras naquela hora ainda trabalhavam. A irmã sentiu a dor que cortava o coração de sua senhora. Sinhá, está sentindo alguma coisa? E ela, como uma pobre infeliz, caiu nos braços de sua negra para chorar. A menina está para morrer, sinhá. Não teve palavra. Chorou como uma desenganada na sua cozinha com as negras em redor, todas sentidas. Ouviu-se a voz do seu Lula chamando a ama de neném que viera procurar uma chaleira d'água. Foi quando a velha Mariquinha, como se tivesse recobrado toda a sua energia, saiu para o quarto da filha. E lá, num desespero de louca, disse o que vinha na alma. O genro apareceu para contestá-la e ouviu as palavras duras da sogra. Não era uma criatura humana, era um monstro. A filha procurou intervir para amansar aquela fúria. O seu marido não era assim como a sua mãe dizia. Era nervoso, era uma injustiça contra Lula. Mas Dona Mariquinha não parou. O genro não se conteve e gritou para a sogra como se fosse para uma negra. Velha doida! Dona Mariquinha fora de si. Ponha-se para fora desta casa. Aqui mando eu também, dizia seu Lula. Aqui mando eu também. O choro da menina pôs fim ao bate-boca. Dona Amélia chorava para um canto. E a mãe, a avó espoliada, voltou para o seu quarto para sofrer ainda mais. As negras na senzala comentavam sucedido. Eram sofrer de fazer pena, aquele da senhora que era boa. O senhor novo tinha coração de fera. Devia ser como o major ursulino. Todos iriam sofrer na mão dele como bestas de carga. Viria desgraça para o Santa Fé. No outro dia, como nunca sucedera, a velha não amanheceu na cozinha. Adoecera a pobre Dona Mariquinha. A princípio não ligou importância. Só não se levantava porque não pudera se manter de pé. Com aquela dor do lado, que era como uma facada nas entranhas. No outro dia, começou a vomitar preto. E a dor crescera tanto que não podia mais nem respirar. Mandaram o portador à Goiana para trazer o doutor Belarmino, que era médico novo com fama de milagroso. Dois dias depois, com o médico na cabeceira, morria a senhora do engenho do Santa Fé. Naqueles dias, os gritos de Olívia eram de cortar o coração. As negras choravam como por morte de mãe muito querida. Toda o Santa Fé entristeceu com a morte da senhora. O velho Tomás morrera quando não era mais uma criatura viva. Ela não. Todos a ouviam. Todos a amavam. A escravatura se alarmou. Seu Lula seria o dono de tudo. Nicolau correu à Santa Rosa para se valer do senhor do engenho. Queria que o comprasse, que o salvasse das garras do seu dono. Dias depois da morte de Dona Mariquinha, seu Lula, todo de luto, reuniu os negros no pátio da Casa Grande e falou para eles. A voz não era mais aquela voz mansa de outros tempos. Agora seu Lula era o dono de tudo. O feitor, o negro deudato, receberam as suas instruções aos gritos. Seu Lula não queria evadir a ação naquele engenho. Agora, todas as tardes, os negros teriam que rezar as Ave Marias. Negro não podia mais andar de reza para São Cosme e São Damião. Aquilo era feitiçaria. Seu Lula, deitado na rede, brincava com a filha no ponto de engatinhar. Os cabelos louros da menina, o riso doce, os olhinhos azuis amansavam as fúrias do novo senhor. À tarde, o feitor chegava para dar conta dos serviços. Era como se falasse com um estranho. Seu Lula não saía para olhar os trabalhos. Dentro de casa, na rede do Alpendre, ficava os dias inteiros lendo jornais. Olívio andava de um lado para o outro. E agora era Amélia que na cozinha mexia nas taxadas de angu, nas panelas dos negros. As mãos finas de Dona Amélia tomaram o lugar das mãos grossas de Dona Mariquinha. E foram-se assim os anos. Seu Lula era agora o capitão Lula de Holanda. Os negros de Santa Fé minguavam. Nicolau fora vendido. Dois haviam morrido de febres e a bexiga da peste, que passara pelo pilar como um vento de desgraça, arrancara cinco negros da fábrica do Santa Fé. Mas o engenho tirava as suas safras. Apesar de tudo, as terras davam o que podiam e o feitor Deodato botara as coisas para adiante. O sogro deixara dinheiro de ouro. Para o tempo, era uma pequena fortuna. Seu Lula não queria tocar naquilo. Seria para a educação da filha. Iria educar o neném no melhor colégio do Recife. E o cabriolet tilintava na estrada, nas ruas do Pilar. O capitão Lula de Holanda, com a sua aparelha de russos trepado na sua carruagem, chegava para as missas de domingo como um príncipe. Trazia o boleeiro, as duas almofadas de seda para ele e a mulher se ajoelharem. O povo olhava para aquele luxo com prevenção. Fidalgo de porcaria. Viera de Recife com a roupa do corpo e ali parecia que tinha o rei na barriga. O capitão entrava na igreja com a barba preta e o terno de casimira. Com a cabeça pendida para o chão, batia nos peitos e rezava como uma devota. Dona Amélia, com os trancetins, com os dedos cheios de anéis, andava dura como um fantasma. Saía da igreja para o carro. O marido não visitava ninguém. O juiz de direito, desde a partilha do sogro, que era seu inimigo. Só o cônigo Frederico falava com a família. Mas não fosse pedir esmola para a igreja, que o capitão Lula de Holanda não daria. Falava-se da sua sovinice como de uma doença, com todo aquele luxo de carruagem e matando os negros de fome. O povo do Pilar, que se habituara com os potes de mel do capitão Tomás, irritava-se com a somiticaria do novo senhor de engenho. E começaram a inventar a fazer do Santa Fé um novo Itapuá. O capitão só vivia para ele mesmo. Pouco estava a se importar com o juízo dos outros. Na Semana Santa, ia com Dona Amélia fazer a sua Páscoa. Era bonito vê-lo de casimira preta na mesa de comunhão, com a cara grave e os olhos baixos para a terra. Uma piedade de devoto de coração de verdade. Então falavam que tudo aquilo era falsidade, que os negros do engenho tinham os lombos em ferida, que o capitão Lula de Holanda enganava a Deus com todo aquele aparato. Tinham pena de Dona Amélia, sofria na mão daquele malvado, de instinto de fera. Seu Lula não saía do seu engenho para parte nenhuma. O Partido Liberal perderam os eleitores do Santa Fé. Lá, com a mulher, com a filha, com os seus jornais, o capitão não pensava em política. Quando lhe vinham falar nas brigas do Pilar, das eleições disputadas, falava de Nunes Machado, do pai morto como um bandido. Tudo o que queria era viver só, sem visitas, sem festas, com o seu engenho dando o que lhe desse. Os negros sofriam com seu Lula. A nega germana quase que morrera com a venda que o senhor fizera do seu filho Chiquinho, que fora para o sul. Era um moleque perigoso, cheio de vontades, e o capitão passou-o no cobre. E o feitor Deodato, com a proteção do senhor, começou a tratar a escravatura como um carrasco. O chicote cantava no lombo dos negros sem piedade. Todos os dias chegavam negros chorando aos pés de Dona Amélia, pedindo valia, proteção contra o chicote de Deodato. A fama da maldade do feitor espalharam-se pela várzea. O senhor de Engenho do Santa Fé tinha um escravo que matava negro na peia. Ninguém podia compreender aquela transformação na escravatura do Santa Fé. Sempre foram negros mansos, cordatos, e agora, para trabalhar, só o faziam apanhando. E o Santa Fé foi ficando assim, o engenho sinistro da várzea. Deodato dava mais um em negro que o major Ursulino. Era tudo por ordem do capitão Lula de Holanda. Como podia um homem, com aquele trato, com aquelas maneiras, permitir tudo aquilo? O segundo filho de Dona Amélia nascera morto. Disseram à parteira que tinha uma cabeça de monstro. Era uma legião. Castigo do céu. As negras choraram com a infelicidade da senhora. Parecia agora, depois do parque infeliz, uma fantasma, branca como cera pelo sangue que perderam. Dona Amélia não poderia mais parir. Estava perdida para a obra de Deus. O capitão ficou desconsolado. Andou triste. Mais calado. Mas a filha Neném tinha aqueles cabelos louros. Aqueles olhos azuis que lhe enchiam a alma de alegria. O Santa Fé tirara aquela safra com certa dificuldade. Faltavam bestas para uma anjarra. Mesmo assim, o açúcar dera o necessário para que ele não bulisse no ouro do capitão Tomás. Todo aquele ouro seria para a educação de Neném.